Se ele não tiver, quando ele muda, você abre no senso, porque senão a notificação fica vibrando. Tá, achei, já achei. Tranquilo, agora tá certinho. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal que tá na live. Quem tá aqui, quem veio assistir a palestra aqui, bom, tem gente pra falar. Eu não vou falar com um pouquinho de gente, é gostoso falar com alguém. Então, são 5h15. Eu vou esperar só mais alguns segundinhos pra ver se não vai chegar mais ninguém e daí a gente vai dar início à palestra de hoje. Pra quem tá em casa, se o som não tiver legal, se não tiver conseguindo me escutar ou me ver direito, coloca ali nos comentários que a gente tá de olho e daí arruma se precisar, tá bom? Bom, então, já se passou um minutinho a mais, são 5h16. Boa tarde oficialmente pra todo mundo. Meu nome é Fabiola, eu sou uma das voluntárias aqui do Pão Estevam e hoje eu que vou dar a palestra pra vocês. A gente vai conversar junto hoje, né? Sobre o tema Família, um projeto divino. Então, antes da gente começar, já falou o tema, vamos fazer a nossa oração inicial pra gente começar a conversar. Então, eu vou pedir pra todo mundo sentar confortável na cadeira ou no lugar onde você se encontrar agora. Fechar os olhos, se isso te ajudar a relaxar. E a gente começa agradecendo a Jesus pelo dia de hoje. Agradecendo por a gente poder estar aqui com saúde, pra escutar, pra refletir sobre o que a gente vai falar. A gente pede a Jesus e aos nossos olhos de guarda que a gente consiga tirar o máximo de proveito do que a gente vai conversar aqui hoje. E pedindo também inspiração pra essa palestra, a gente começa fazendo a oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive pra vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Então, como eu falei lá no comecinho. A gente vai falar hoje sobre o tema da palestra Família. Um projeto divino. Foi baseado no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 4. Que é o capítulo Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Dos itens 18 a 23. Então, eu queria começar. Primeiro que eu ia falar que eu achei legal esse tema. Porque algumas coisas que a gente fala no Espiritismo. Nem tudo a gente consegue se relacionar 100%. A gente fala assim, ah, defeitos, eu não tenho. Aí a gente não consegue se relacionar. Mas, quando a gente fala de família. Não tem como. Porque família, todo mundo tem mãe, todo mundo tem pai, todo mundo tem irmão. Todo mundo tem os seus desafios. Então, o tema de hoje é legal porque, de alguma forma, todo mundo vai se encaixar em alguma situação. Então, eu acho que é uma empatia inicial que eu acho que é bacana. Então, assim, eu queria começar fazendo a conversa de hoje. Fazendo uma pergunta pra vocês. Todo mundo que tá aqui. Tá 100% feliz com a sua família? Acha que nasceu na família certa? Que tá rodeado das pessoas que você precisa? Que todo mundo se dá bem? É uma coisa linda quando todo mundo se encontra? Todo mundo sente isso quando pensa na sua família? Se a gente falou sim, ótimo. Não se mexe. Aproveita e continua. Porque tá muito bom. Agora, se a gente falou não, né? O que eu acho que pode ser o caso da maior parte das pessoas. A gente sempre tem desafios. Tá aí o tema de hoje pra ajudar a gente a entender. Se a gente tá falando que a família é um projeto divino, por que que não parece legal às vezes? Por que que incomoda? Por que que às vezes eu acho que eu não tô no lugar certo? As pessoas que tão ali pra me ajudar não tão me ajudando. Por que que a gente tá chamando isso de divino? Então, espero que ao longo da conversa de hoje a gente esclareça um pouco dessas coisas, né? Então, eu fui ver o que significava a palavra família de acordo com a nossa definição aqui na Terra. Sem a gente entrar no Espiritismo. Então, a palavra família, segundo o dicionário, ela pode significar duas coisas. Uma é um grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto. Então, se a gente quiser pensar pai, mãe e filho, pai, pai e filho, mãe, mãe e filho, vivem no mesmo teto, constitui família. Ou então, a gente pode, pelo dicionário, também fala que é um grupo de pessoas com ancestralidade comum. Ou seja, com laços com sanguíneos. Então, se a gente pensar nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, primos, avós, tios, tias, todo mundo que nasceu lá na nossa família tem o mesmo sangue, né? Então, pra gente encarnado aqui, se a gente pensar a definição da Terra, é isso que a gente tá falando de família, né? E aí, quem mora sozinho não tem família, né? Porque eu só não moro mais com a minha mãe e com o meu pai. Então, o que eu queria dizer, assim, já disse a saída na nossa palestra. Se você tem um animal, se você mora com um gatinho, com um cachorro, um peixe, sim. E você tem uma família, coelho, você tem uma família sim, né? Quando a gente fala de família, a gente não tá falando só de quem mora no nosso teto, seres humanos. Todo ser vivo que mora junto com a gente faz parte da nossa família. Até uma plantinha. Até a planta, né? Então, quem mora sozinho, veja bem, você pode não estar sozinho, né? Então, qual é a finalidade da gente fazer parte de uma família? Por que a gente faz parte de uma família, né? Se a gente tá falando aqui, se é morar no mesmo teto ou grupo com sanguíneo, pra que isso, né? Por que a gente precisa? Não seria mais fácil se a gente pensasse assim, Ah, minha família? Então, se a gente tivesse uma regra, uma lei que falasse assim, Não, quando você fizer, igual eu vou estar, Quando você fizer 16 ou 18 anos, você escolhe a família que você quer. Aí você nasce, alguém te dá comida, alguém te dá, mantém você viva até ali, Daí você escolhe que família que você quer. Por que a gente não faz assim? Será que seria mais fácil? Será que a gente evitaria alguns desafios que a gente tem, né? Só que não é assim que acontece, né? A gente, algumas, quando a gente tá falando de amigos, é a família que a gente escolhe, né? Quando a gente fala de parceiro, parceira, a gente escolhe. Agora, mãe, pai, irmão, pensando só aqui na Terra, a gente não escolhe, né? Então, por que isso? Por que que a gente, vamos começar a entender, então, onde que começa essa coisa toda, né? Então, quando a gente faz parte de uma família, independente do critério que foi usado pra família ser formada, A família é o primeiro grupo aonde a gente começa a se expor socialmente. Então, a gente vai mostrar os nossos comportamentos, mostrar quem a gente é, E vai interagir e vai ter de volta o que as pessoas que moram com a gente vão achar certo, O que elas têm que corresponder. Então, se eu tenho lá meu pai, e meu pai tem uma opinião B a respeito do que eu vou fazer, E eu acho B, então aí a gente já começa a interagir dentro da família, Mesmo quando a gente é pequenininho. Antes da gente ir pra escola, antes da gente começar a interagir com qualquer outro grupo maior, A família já oferece pra gente essa primeira possibilidade da gente conviver Com quem é afim ou com quem também é diferente da gente. Então, no contexto social, a família já tem essa primeira função. A gente começar a ter exemplos, a gente começar a ter convivência com outras pessoas, né? Lá no livro do Hamed, Renovando Atitudes, o Hamed fala que o conceito dele de família São laços que vêm pré-existentes dessa vida atual. Então, tudo que a gente falou até agora é o que a gente já conhece. Então, pai e mãe se juntam, tem um filho, a gente tem irmão, e daí beleza, a família se formou. De acordo com o que o Hamed fala pra gente, isso também tá no livro dos espíritos, tá em outras literaturas espíritas, As famílias são formadas no plano espiritual, por afinidade, ou por grupos que seguem encarnando e desencarnando pra evoluir. Então, se a gente pensar por esse lado, isso explica porque que a gente, quando a gente vê, por exemplo, um casal, um pai e uma mãe, Lindos, tá tudo certo, são uns amorzinhos, aí eles têm um filho. A criança furacão, a criança destoa de tudo, a criança malucona, e o pai e a mãe, Fala, gente, como? Como que essa criança nasceu desses pais? Ou o contrário, a gente vê muito pai e mãe desequilibrado, malucão, e vem a criança com 4 ou 5 olhos, olha no olho, dá uma fala, Mãe, calma, de onde sai esse equilíbrio? De onde vai essa criança? Então, se a gente olhar só pelos olhos da Terra, não dá pra gente explicar de onde que vem tanta maturidade de uma criança de 4 anos Conversando com pais desequilibrados, ou pais que estão lá super harmoniosos, nasce uma criança e vira o lado de cabeça pra baixo, né? Então, se a gente olhar pelo conceito do que o remédio tá falando pra gente, que isso vem do, a ligação, a afinidade, Os motivos pelos quais a gente nasce na família que a gente nasce, são determinados. Já lá no plano espiritual, as coisas começam a fazer um pouco mais sentido. Não ficam mais fáceis, mas a gente começa a entender melhor o porquê das coisas, né? Da mesma forma, se a gente pensar, o conceito da adoção. Quando a gente olha no lado do filho, quem é o meu sangue? Então, a adoção, a gente fala, ah, eu tenho esses filhos e tenho esse adotado aqui que mora comigo, que a gente cria. É isso? Não, né? Se a gente for olhar no conceito do espiritismo, do que o remédio tá falando aqui pra gente, Aquela criança que chegou no teu lar pra que você crie, é um espírito afim que já veio lá do plano espiritual. É tão seu filho quanto aquele que nasceu, que tem o laço sanguíneo, né? Então, é pra gente entender que a questão da adoção também é um filho que faz parte da família, como uma criança que seja do laço sanguíneo, né? Então, só pelo que a gente falou até agora, a gente já começa a refletir que a família é um grupo de espíritos que encarnam na mesma época pra dividir algumas experiências. E pra aprender uns com os outros, pra aprenderem juntos, né? Não tem aquele que sabe mais e o que sabe menos e veio pra ensinar. Se tá todo mundo ali naquele momento, tá todo mundo pra aprender, tá todo mundo pra evoluir junto, né? E quando a gente tá ligado por laços sanguíneos, a gente tem um desafio ainda maior, que é o desafio da gente não poder desfazer aquele laço. Então, eu não me dou bem com meu pai. Então, o que eu vou fazer? Nunca mais falo com ele, não sou mais filha dele. Apago. Não é assim que funciona. Quando você tem um amigo, você fala, não quero mais falar com aquele amigo. Nunca mais liga pra ele. Você não é mais amigo da pessoa, né? Se você não gosta de alguém, não gosta de trabalhar naquele lugar. Ah, pede desconto e some. Beleza, né? Só que quando você tem uma ligação, principalmente com pai e mãe, não tem a questão do desfaço. Não dá pra desfazer. Então, se a gente tem um bom relacionamento com os nossos pais, maravilhoso. Mas se você não tem, ou se tem coisas que são diferenças que te incomodam na vida, como é que você faz pra lidar com isso? Então, isso é interessante. O fato da gente não conseguir se desfazer desse laço, que isso te incomoda, e a gente tem que lidar. Então, tem um outro capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Honrar Pai e Mãe. O primeiro item desse capítulo, que é a piedade filial, fala sobre como é importante, independente do relacionamento que a gente tenha com os nossos pais, da gente honrar os nossos pais. Lá, o Evangelho fala pra gente que honrar pai e mãe é uma consequência da lei da caridade e amor ao próximo. Então, ah, não sei muito bem como é que funciona esse negócio da lei do amor e caridade. Começa pelos seus pais. Começa com eles. Porque, se a gente não conseguir olhar pro nosso pai, pra nossa mãe, pra quem a gente sabe que deu a vida, pra quem viu a gente tão vulnerável pequenininho, fez a gente virar o que a gente é hoje. Se a gente não consegue olhar pra eles e tentar colocar amor, tolerância, acolhimento, ajudar, entender como que a gente vai, do nada, fazer isso com um estranho, fazer isso com alguém que eu conheci ontem, é muito mais difícil. Então, o pai e mãe tá ali, justamente, na questão do honrar pai e mãe, justamente pra gente começar a aplicar esses conceitos, vamos dizer, pra um caminho, pra um vínculo que já tá formado. E a gente começa a colocar esses conceitos de amor, de caridade, de atenção, com eles primeiro. Então, de nada vale se eu vou lá, eu sou uma pessoa perfeita ali no meio dos meus amigos, e meu pai e a mãe tá lá, e eu não tô nem aí pra eles. Né? E não cabe a gente julgar, ah, mas eu tenho um relacionamento difícil com meu pai. Aí, como é que eu vou fazer? Eu quero até ser legal com ele, eu tento fazer a lei de justiça, amor e caridade, mas não dá. Então, tipo assim, pra mim, não cabe a gente julgar e aplicar a pena, né? Porque a gente gosta de condenar e aplicar a pena também, né? Então, tipo, você tá errado, eu não falo mais com você. Não. Então, a gente faz a nossa parte. Ou seja, cuida, vai até o nosso limite, onde a gente consegue cuidar do nosso pai e da nossa mãe. O que vai acontecer depois, se os nossos pais não correspondem, não querem a nossa ajuda, não cabe a gente. Isso aí a gente deixa com Deus. Né? Então, mas a nossa parte a gente faz sempre, principalmente com os nossos pais. Né? E se a gente for pensar, principalmente no conceito de mãe, a mãe não é aquela que dá o alimento pra gente, não é aquela que, se a gente fica doente, cuida da gente, né? Aquela que garante que a gente vai crescer até um ponto que a gente consiga. O pai ajuda muito, mas a gente, quando é pequeno, depende da mãe pra alimentar a gente. Se a gente chora, é a mãe que vai lá olhar a gente primeiro. Né? A gente sente mais a presença, precisa mais da mãe do que do pai no começo. Então, se a gente for pensar nessa relação, a gente também pode estender o honrar pai e mãe pra mãe natureza. Porque se a gente for parar pra pensar, a mãe natureza dá pra gente a água, que sem a água a gente não vive. Ela dá pra gente o ar, sem o ar a gente não vive. Ela dá pra gente o sol, sem o sol, a gente não se revitaliza todo dia. Então, assim, se a gente fala, não, honrar quem deu a vida pra gente, quem ajudou a gente a ser o que a gente é, a mãe natureza, de uma forma, dá continuidade ao trabalho que a nossa mãe começou. Então, se a gente fala honrar pai e mãe, vamos honrar também o meio ambiente que cuida da gente, assim como a nossa mãe cuidou da gente quando a gente era menorzinho. Né? Vou deixar pra gente pensar sobre isso. E uma outra coisa que eu queria falar a respeito de família, é quando a gente desencarna, a minha mãe continua sendo minha mãe lá no plano espiritual. Ou seja, se eu tenho alguma diferença agora aqui, ou se a gente vive super bem também, se eu tenho um bom relacionamento, vamos usar um exemplo positivo. Quando eu chego lá no plano espiritual, eu vou olhar, mãe, e minha mãe vai ser minha mãe pra toda a eternidade, a partir de agora, porque ela foi minha mãe uma vez. Então, eu sou filha da dona Regina, eu quero falar o nome dela porque ela vai assistir essa live depois. Beijo, mãe. É, eu sou filha da dona Regina. E aí, depois, quando ela desencarnar e eu também, ela vai ser minha mãe. Daí, numa próxima vida, numa próxima encarnação, tá lá ela, minha mãe e eu filha de novo. Quantos filhos minha mãe vai ter? Se, porventura, outros filhos encarnarem na minha mãe. Né? Através da minha mãe. Então, na verdade, a gente tá aqui, hoje, eu tô no papel de Fabiola. A minha mãe tá no papel de minha mãe Regina. Mas, quando a gente desencarnar, eu vou encontrar a minha mãe lá no plano espiritual. E, talvez, eu olhe pra ela e falo, mãe, tudo bem. É a lembrança que a gente tem da nossa última encarnação. Mas, na nossa próxima encarnação junto, como a gente sabe que as famílias espirituais vão e voltam, sempre em grupos, né? Nos mesmos grupos. Pode ser que, na próxima vida, eu seja irmã da minha mãe e a gente tenha uma outra mãe. Ou pode ser que eu seja mãe dela. Ou pode ser que eu seja pai e ela seja filho, a gente troca do sexo, a gente troca. Então, é... E não tem essa história de, nossa, então, se a minha mãe, a minha mãe hoje já foi mãe de quantos outros espíritos, então, eu tenho um monte de irmão por aí, eu não tô sabendo. Então, não. Não é assim. A gente, no plano espiritual, não tem homem, mulher, mãe, filho. A gente é espírito em evolução. Quando a gente encarna, a gente vem com uma função. Desencarna, a gente volta lá. Então, quando a gente fala da constituição de família, tem essa diferença de família espiritual e a família que a gente tá encarnada. O vínculo de afinidade, o vínculo de... Os motivos da gente continuar juntos são sempre os mesmos. O que muda são os papéis e o nosso plano de encarnação. Por que eu sou filha da minha mãe? Por que eu tenho a minha mãe como minha mãe? Existe um motivo. E se uma outra vida a gente vier no contrário, também vai ter um motivo. E nessa relação de mãe e filho e constituir família, eu queria comentar rapidinho um capítulo do livro Missionários de Luz que a gente tá até estudando. O capítulo chama Ressurreição. Então, tem um capítulo antes e tem um capítulo depois, mas o Ressurreição é o principal que explica a constituição, mas assim, em vários detalhes de como é a facilitação da espiritualidade pra que a Raquel, que é a mãe, e o Adelino, que é o pai, consigam receber o Sigismundo, que é o espírito que tá tentando encarnar, pra que ele comece a encarnação dele aqui. Então, e a história é parecida com todas as nossas também, que aconteceu com todo mundo, né? Então, a gente tem o pai e a mãe que tem um motivo pra receber aquele filho. Então, a ajuda que a espiritualidade dá desde o início, ajudando o Sigismundo, encorajando pra que ele não vai dar certo, vamos lá, você vai reencarnar. prepara a mãe enquanto a mãe dorme, conversa com ela pra que ela possa receber o filho, prepara o pai pra que o pai queira receber, porque eles têm uma história. Nesse caso, não é que eles foram família co-sanguínea na vida anterior, mas eles têm alguma situação que eles precisam resolver. E foi determinado que nessa próxima encarnação, que a Raquel e o Adelino seriam pais desse menino que vai encarnado, Sigismundo. Então, quando a gente vê toda a complexidade que é, desde que o espírito decide reencarnar, quem vão ser os pais, toda a facilitação da espiritualidade, pra que essa criança chegue e se ligue com o corpo da mãe, comece a crescer o corpo dela dentro do que ela vai precisar passar quando ela nascer, né, que o corpo dela vai ter todos os elementos, ah, mas vai ter uma doença, ah, mas não vai ter doença nenhuma, vai ser muito bonito, vai ser muito, tudo isso tem que ser, a espiritualidade ajuda que a mãe consiga fazer com que isso aconteça dentro da barriga dela, até a criança nascer e falar, beleza, vou começar a minha encarnação aqui. Então, quando a gente vê toda essa complexidade e soma com tudo isso que a gente já conversou aqui até agora, a gente começa a entender melhor porque que família é um projeto divino, não dá pra ser diferente, se a gente estivesse na nossa mão, vamos projetar uma família aqui agora, o que a gente ia fazer? Garanto que não seria um trabalho tão bom quanto o que já existe hoje, com certeza. Então, tudo isso é pra gente refletir, será então aquela pergunta lá que eu fiz no começo, estou na família certa? Será que as dificuldades que eu tenho, os problemas que eu tenho, será que posso escapar? Devo escapar? Devo evitar? Né? Dentro do que a gente está conversando aqui até agora, parece que está tudo normal, parece que você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas que você precisa, né? E também, se a gente voltar um pouquinho lá no capítulo Honrar Pai e Mãe, tem um outro item que fala a ingratidão dos filhos e os laços de família. Esse item é escrito por Santo Agostinho, e Santo Agostinho fala que os espíritos que buscam o progresso moral e possuem semelhanças de gostos e afeições reúnem-se formando famílias. Esses espíritos, quando retornam a terra, procuram se agrupar como faziam no plano espiritual, dando origem a famílias unidas e homogêneas. Então, assim, mesmo que a gente não consiga entender o que eu estou fazendo nessa família, por que essa pessoa é meu pai, por que essa pessoa é minha mãe? Quando a gente desencarnar e a gente tirar esse véu do esquecimento que a gente tem aqui agora, vai fazer mais sentido para a gente porque a gente está junto e, às vezes, a dificuldade que a gente está passando agora, a gente quis passar. Às vezes, tirando essa característica dessa pessoa da família que incomoda a gente nesse momento, quando a gente dá tudo isso à parte, a gente olhar a pessoa de frente e falar eu gosto de você, você gosta de mim. A gente foi junto, combinado, para a gente passar por esse problema. E aqui a gente olha só com o nosso olho da terra e fala assim eu não aguento, não aguento, eu não quero mais falar com essa pessoa. Não, gente. E aí, quando o plano da nossa encarnação sair e a gente voltar para o plano e a gente perguntar não, eu queria sim, o que eu estava fazendo? Então, para a gente não desistir, se a gente tem um relacionamento um pouco complicado ou alguma coisa que não esteja muito clara por que a gente está passando com alguém da família, talvez o caminho mais fácil seja a gente falar deixa, deixa para lá. Mas será que é isso que a gente precisa fazer? Será que é esse o motivo da gente estar junto para você olhar um para o outro e falar vou desistir? não sei, né? Coisas para a gente pensar. E, então, já vou terminando porque já está quase no tempo aqui. Então, assim, o que é importante a gente refletir, então, de tudo isso que eu falei? A gente ficou o tempo todo aqui pensando assim, família, laços sanguíneos, quem mora com a gente, a gente falou da mãe natureza, a gente falou do animalzinho e tal. Mas, no final de tudo, a função da família ela é justamente preparar a gente para expandir esse conceito de amor, de caridade, de compreensão, de justiça, de tolerância, de conseguir enfrentar esses desafios de conviver com alguém diferente da gente, mas ainda assim querer conviver com essa pessoa, para a gente poder expandir isso para o nosso próximo que é todos os outros filhos de Deus. Tudo que não mora, tudo que não sou eu é meu próximo. então, se a gente parar para pensar, toda a humanidade, toda a natureza, todos os animais, as plantas, como é que a gente vai fazer? Se a gente não aprender de uma forma, eu acho que até, assim, o amor de Deus dá uma forma fácil, assim, é mais fácil eu tentar colocar todos os conceitos que a gente aprende no espiritismo com a minha mãe, com a minha irmã, que são pessoas legais comigo, antes de eu tentar fazer isso com alguém estranho que eu vou falar, ah, sai para lá, e aí voltei para casa sem nada na mão, né? Então, a família, ela é esse pontapé inicial para a gente como indivíduo, como espírito, começar a experienciar a nossa reforma íntima, o que é a gente tentar fazer alguma coisa e a pessoa não concordar, para que, à medida que a gente vai evoluindo, para que a gente consiga expandir isso para todo o nosso próximo, né? Então, a mensagem que eu queria deixar para todo mundo aqui hoje, inclusive para mim, é para que a gente, a oportunidade de amar nunca seja desperdiçada, para que a gente nunca, se a gente tiver que escolher entre amar e brigar, amar e não corresponder, amar e virar a cara para alguém da família, amar ou maltratar, que a gente escolha por amar, mas que não precisa ser aquele amor heróico, aquele amor que, nossa, eu vou ser mártir, eu vou me colocar, sabe, todo mundo faz o que quer de mim porque eu estou amando, não, um amor consciente, um amor resiliente, um amor onde você realmente esteja tentando o seu melhor para viver bem, para entender, para acolher a família. Então, sempre que a gente estiver nessa situação de escolher, que a gente tente fazer o esforço de optar por amar, de optar por acolher, tá? Então, era isso que eu tinha. Vamos fazer a oração final. Então, vou pedir para todo mundo sentar de novo, confortável na cadeira ou em casa, onde você estiver, para fechar os olhos de novo, se isso for melhor. E a gente vai começar sentindo a calma desse ambiente que envolve a gente agora. e a gente vai perceber, então, a presença do nosso anjo guardião do nosso lado. A gente sabe que ele está ali. E ele colocando a mão sobre a nossa cabeça, ele começa a nos enviar muita luz. Essa luz, ela entra pelo topo da nossa cabeça, ela vai bem devagar passando por todo o nosso corpo. a gente sente a luz passar pelo nosso corpo. Ela passa por todos os órgãos, ela para onde a gente sente que a gente está precisando de uma força e ela sai pelos nossos pés. A gente sente o calor, a energia revigorante que a gente está recebendo nesse momento. E gratos por essa sensação de paz que a gente sente agora, nós vamos doar as nossas melhores vibrações. Então, a gente vibra por todos os queridos que a gente guarda no nosso coração, a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que são especiais para nós. A gente vibra por todos os doentes, os que estão nos hospitais, os que estão doentes em casa, pelos doentes do corpo, pelos doentes da alma. A gente vibra por todos que pensam em suicídio, por quem se sente sozinho, desamparado. A gente vibra pela mãe natureza, tão bela, para que a gente aprenda cada vez mais a respeitá-la e conservá-la. A gente vibra muito pela paz mundial, pela união entre os povos. e por fim, a gente entrega uma vibração de amor para a espiritualidade, para usar aonde for necessário nos trabalhos de hoje. E na certeza do amor de Jesus por nós, a gente vai rezar juntos, e se vocês quiserem em voz alta, um Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Obrigada, bom final de semana para todo mundo, que a gente fique com essa sensação boa para o resto da semana, até a semana que vem. Antes de encerrarmos a live, tem alguns avisinhos que eu quero dar. Então, a semana que vem tem Fórmula 1 aqui em Melbourne, então para quem costuma vir aqui no centro, a gente vai fazer diferente esse ano, para evitar todo o transtorno da Fórmula 1 de estacionar o acesso e tudo mais, como agora a gente tem o recurso da live, a gente vai fazer a palestra pelo Facebook Live, mas a gente não vai abrir o centro aqui. Então, todo mundo que costuma vir aqui, quem quiser acompanhar, a gente vai ter a palestra 5h15, mas não vai ter atividade presencial na semana que vem. Na próxima semana é Páscoa, e na Páscoa a gente nunca abriu o centro mesmo todo ano, então fica o lembrete que a semana que vem o centro não abre, mas tem a palestra Facebook Live, na próxima semana não tem atividade no centro. E depois a gente retorna com as atividades que a gente está conseguindo fazer na casa no momento. Eu também queria reforçar que a gente colocou os dados da conta bancária do centro no Facebook e no Instagram. Então, para quem queria fazer doação, que a gente, todo final da palestra, a gente fala, ajuda o Breakfast Pack, ajuda a casa, tal. Então, a gente colocou os dados da conta, como não tinha antes, a gente colocou os dados da conta, se alguém quiser ajudar, alguém quiser doar, na bio do Instagram ou nas informações adicionais no Facebook, é só ir lá pegar o dado e dou ao quanto quiser, se quiser, tá? Última coisa rapidinho, é que a gente, só relembrando, a gente tem palestra, 5h15, mas a gente também tem passes das 5h às 5h10. Então, quem quer receber um passe antes de fazer a palestra, quem acha que está precisando dessa harmonização, não nessa semana, não na próxima, a partir da outra, pode vir aqui, a gente tem passe, a gente tem palestra, tá bom? É isso, gente, obrigada e agora acabou. Obrigada.